Manhã de domingo, dia 6 de setembro de 2020, ontem, durante o sábado, me ligou por telefone o doutor José Osmar Medina, coordenador do Comitê Tecto de Contingência do Covid-19 para o Estado de São Paulo e, portanto, responsável pela coordenação do Plano São Paulo, dizendo que entendeu pertinente, coerente, pedido de Ribeirão Preto para a revisão da decisão anunciada na sexta-feira de que a cidade e a região de Ribeirão Preto deveria ficar na fase alaranjada e não se manter na fase amarela. Ele entendeu que os nossos argumentos são muito positivos, contundentes, coerentes e hoje, neste domingo, agora pela manhã, me ligou o secretário Marco Antônio Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, dizendo que amanhã, dia 7 de setembro do feriado, o Comitê Tecto de Contingência, coordenado pelo doutor Medina, reunir-se às 14 horas para avaliar o pedido de revisão e manutenção na fase amarela da cidade de Ribeirão Preto. Vamos aguardar.